Entrou em vigor o marco legal das startups. A nova lei vai trazer segurança jurídica a esse modelo de negócio formado por empresas inovadoras. As startups usam a inovação como principal ferramenta para criar produtos e serviços para empresas e consumidores. A nova lei atinge as startups que tenham receita de até 16 milhões de reais por ano e estejam em operação há no máximo 10 anos. Nós temos que incentivar as nossas startups. O marco legal com certeza abre uma série de perspectivas. O marco legal das startups e do empreendedorismo inovador foi sancionado em junho pelo presidente Jair Bolsonaro e entrou em vigor agora, dia 31 de agosto. A nova lei pretende estimular o setor, facilitar a abertura de novos negócios e gerar competitividade. Entre as medidas está a possibilidade de receber investimentos de pessoas físicas ou jurídicas que podem participar ou não do capital social. Na prática, será possível investir no negócio sem necessariamente ser um sócio. Essas empresas vão ganhar regras mais flexíveis ao participar de licitações da administração pública. Leandro fundou uma startup que ajuda outras empresas do mesmo tipo a entrarem no mercado. Ele está otimista com as novas medidas. As startups vão crescer e a gente espera que os mecanismos legais do Brasil, a gente espera que o ecossistema governamental, que as políticas públicas favoreçam cada vez mais o empreendedor. A nossa meta no Ministério da Economia é chegarmos aos top 3 de ecossistemas de startups do mundo.